Imagina duas pessoas cozinhando só pra agradar o seu paladar? Ou melhor, o seu coração. Este é o Sobremesa pra Dois. Em cada episódio, uma pessoa será disputada por outras duas. Pra isso, os pretendentes irão cozinhar o mesmo tipo de prato. Mas aqui, mandar bem na cozinha nem sempre é o suficiente. Aquele que conquistar pelo estômago vai ter a oportunidade de jantar a sós com o pretendido. Que no final decide se fecha a conta ou se rola uma Sobremesa pra Dois. Mas antes, eles precisam se conhecer melhor. Renato, seja bem-vindo ao Sobremesa pra Dois. Me conta, por que você resolveu participar deste programa? Por curiosidade, né? Por solteirice também. Quanto tempo você tá solteiro? Há uns 10 anos. 10 anos? Mas dá umas namoradinhas assim, mais longas, mais curtas. Ah, sim. Geralmente, sai pra, assim, restaurante, sai pra jantar, né? Sou adepto à balada. Tem duas mulheres muito interessantes que vieram aqui atrás de vocês, que são a Bárbara e a Regiane. Eu gosto muito de ir pra praia, gosto de cozinhar, gosto de ver filme, gosto de namorar. Eu gosto de cozinhar, gosto de comer, adoro comer, ir a lugares pra experimentar coisas novas. E por isso a gente resolveu fazer um passeio diferente hoje, mais interessante. Uma casa de chá. Vocês gostam de chá? Eu gosto muito. Normalmente as pessoas chamam pro encontro pra tomar um drink, né? Mas o chá é bom pra vocês não queimarem a língua com muita ansiedade. Vocês já tiveram um encontro numa casa de chá? Não. Então vamos. Vamos fazer esse chá, o chá mais animado de todos. Chá energético. Chá energético. Chá energético. Bom, é bom pra vocês não se conhecer com mais calma, né? E olhar no olho. Oba! A primeira coisa que me chama atenção no homem, o bom humor. A inteligência. Depois os dentes. Eu acho que o homem tem que ser leve. Nada de... Muita... Muita... Muita sedução, ou muita coisa que te cobre demais. E você tá solteira há bastante tempo? Eu tô solteira há dois anos. Dois anos? Ah, não é muito. Não. Eu tô separada. E você? Aham. Vocês costumam sair bastante? Não. Eu tô bem caseira. Eu passo meu final de semana costurando, porque eu também faço almofadas. É. E cuidando dos gatos. E são cinco? Cinco crianças peludas. E você? Ah, eu vou muito à praia, né? No final de semana. E eu concilho. Acabo conciliando trabalho e lazer. Eu também não saio muito, não. Mas, assim, eu recebo muita gente em casa pra comer, pra reunir amigos, que a gente gosta de cozinhar a família inteira. Quando você fica de folga, você cozinha de novo. É. É mais ou menos isso. Achei esse passeio diferente, né? E bacana. Gostei. Tanto Regiane como Bárbara. São pessoas maravilhosas. Então, quanto tempo solteiro? Ah... Ele também não vai contabilizar. Ele falou, hein? Ah, Renata. Falou pra quem? Não, mas eu falei 10 anos, mas... Mentira, Renata. Não fui solteiro nunca caseira. Imagina 10 anos. Ninguém fica solteiro 10 anos. Não. Não. Solteiro sim, sozinho nunca, né? Exatamente. Então também não posso falar dois. Faz essa parte. Não. Faz essa parte. No começo fiquei meio constrangido, mas fui acabando me soltando. Acho que foi muito divertido. Acho que vamos sair daqui, no mínimo, 3 amigos. Eu adorei experimentar os chás, os sucos, as comidinhas sensacionais. Foi bem gostoso. Olha, como você tá sendo sabatinado por nós três, por que vocês não vão lá conversar só ali naquele cantinho pra se conhecer melhor e você ficar mais à vontade? Pode ser? Pode, claro. Mas fique à vontade. Então, Renata, o que você achou daqui? Ah, lugar interessante, né? Diferente. Bárbara, sentada do meu lado pra gente focar e você não ficar assistindo eles conversando. É difícil sair quando outra pessoa fica meio competitivo? Ah, se você tá afim de furar o olho, fica, né? Se não, não. Você sempre morou em São Paulo? Sempre morei em São Paulo. Eu nasci em Minas, em Uberaba, de lá com um ano de idade. E você não tem vontade de morar em outro lugar, conhecer outros lugares e viver em outro campo? Então, eu tenho intenção de ou morar na praia ou ir embora pra Minas. Eu amo São Paulo, mas eu acho que velhinha, eu quero morar na praia. Sabe aquela velhinha que vai botar o biquininho toda molinha, pelancuda e vai passear na praia? Sou eu. O pessoal me chama, ah, nem morar aqui e tal. E será que eu iria me adaptar, né? Ah, mas se for coisa boa, adaptação é fácil. É difícil se adaptar ao ruim. Mas ao bom a gente se adapta fácil, não é? É, ultimamente eu venho me dedicando muito ao trabalho, né? E agora eu tô mais tranquilo, então... Ai, tem que aproveitar. É, só trabalhar também não dá. Não dá, não dá. Tem que aproveitar porque... Obrigada. Eu trouxe um suquinho pra vocês. Oba! Obrigada, amor. Ah, valeu. Não entrei em nenhum assunto muito particular, assim, porque como eu vi que aqui ele já dava uma travada quando a gente perguntava alguma coisa mais assim, né? Pra não constranger, eu achei que a gente ficou falando de lugares, de show, de artistas. Conversamos de tudo um pouco, né? Falei da minha vida, né? Do meu dia a dia. E soltei mais, né? Me senti mais à vontade com a Regiane. Como foi o papo? Ah, foi legal. Foi interessante suas tatuagens, né? Combinou com a pele, né? Pele branquinha. É, é. Cada uma tem um significado. O Renato falou um pouco mais, né? Tem que dar uma espremidinha, vai ser bom. Você é uma pessoa companheira? Você participa da vida? Você tem que estar junto? Não, eu não curto. Sou bastante companheira, né? O que mais? O que mais você procura numa mulher? Mas, é, sei lá, fazer uma vida. E é difícil também. Você tem que arrumar uma pessoa especial. Uma pessoa que tenha química, né? Eu acho que eu fiz as perguntas que eu gostaria de saber. Talvez a forma como eu perguntei não tenha sido a melhor. Eu acho que eu não fui nada simpática com ele. Eu sou bem exigente. Procuro um tipo de pessoa que me complete. O Renato é muito simpático, é tímido. Gostei mais da Regiane, né? Que é mais o meu perfil, né? E a Bárbara, pessoa mais descolada. Eu adoro, né? Esse pessoal da MPB. Caetano, Xiga, por exemplo. Eu não mostro infante. Eu não vou rolar. Ah, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. O papo foi muito gostoso. Mas... Mas... Vocês vão usar a boca pra outra... Aliás, você vai usar a boca pra outra coisa. O papo. E eu tô falando de comida, é claro. Já comeu bastante agora, mas vai comer mais daqui a pouquinho. Que as duas vão preparar um belíssimo risoto pra você. Você gosta de risoto? Adoro. A gente não falou sobre comida, então eu não faço a mínima ideia. Eu gosto de cozinhar pra conquistar também, né? Porque eu acho que é... Dá pra gente pegar pelo estômago. Não tem nenhuma comida que eu não goste. O que elas fizerem... Tá ótimo. Então, vamos ver se você gosta do tempero de cada uma delas. Olá. Olá. Tudo bem? Vocês estão se sentindo confortáveis nessa cozinha? Moderna. Porque vocês vão precisar de confiança pra fazer um belo prato e quem sabe conquistar o estômago do nosso querido Renato. Eu cozinhei um risoto de frutos do mar com leite de coco e queijo brie. Nossa. São muitos ingredientes. É. Não dá pra você se perder um pouquinho na hora de fazer tudo isso? Não. Claro que não. Eu sou... Mentira. Pode ser. Você já trabalha com isso, né? Nossa. O seu é mais natureba, parece. É só impressão. É só impressão? Eu fiz um arroz de bacalhau. O seu arroz não é o mesmo arroz de risoto que o dela? Não. Eu vou fazer um arroz de bacalhau. Ah, é um arroz de bacalhau. Eu não sei fazer risoto. Ah, você não sabe fazer risoto, então vai ser um risoto abrasileirado. Vai ser um truque. Olha, você vai fazer um risoto abrasileirado, você vai fazer um risoto em termos de cozinha há bastante tempo, mas sempre bom ter uma ajudinha, né? Claro. Por isso, eu trouxe um chefe aqui de cozinha especializado na cozinha italiana, o Franco Ravioli. Olá. Que ele é um belo de um pizzaiolo, da pizza brosa. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo e você? Franco. Diga. Seja bem franco com a gente. Fala. O que a pessoa não pode fazer de errado no risoto? Tudo. Tudo. Básico do risoto e arroz de. Um bom caldo. Um bom caldo vai tratar de vocês. Mesmo que seja um arroz de, vai ajudar ou com a água, eu tô vendo ali, deve rolar um caldo. Vai rolar um caldo. Tá. Pra se fazer os fritos, que se fala em italiano, a base do risoto, então aquilo vai fazer, vai dar consistência e do arroz de, pra que se possa fazer alguma coisa. Então você vai tirar os sabores dali, vocês vão tirar todos os sabores dali, daquilo que é o início. Peixe eu tô vendo nos dois. Peixe, alho, cebola, salsinha ou cebolinha, em qualquer lugar do mundo ou no Mediterrâneo. E o vinho branco. Vinho branco. Não esqueçam, meninas, na hora que a gente chama queimar com vinho branco, você quer que o álcool vá embora e fique o sabor da uva. Ele pediu pra eu utilizar o vinho, que é uma coisa que eu não costumo colocar nesse prato. Peixe, por natureza, já está cozido. Ele vem do mar. Sal. Ele não precisa de tanto cozimento. Só um pouquinho, chefe. Você está ajudando demais, eu tô achando. É que eu fiquei com vontade mesmo de cozinhar com os meninos. Não é você que vai conquistar o Renato, não. Não, eu tô fora. Alguma pergunta? Eu só vou acrescentar os meus peixes, os frutos do mar, depois que meu arroz estiver cozido um pouco no vinho e no caldo. Correto. Nos últimos quatro, três, quatro minutos. Aí é com você e o que você tá sentindo na tua mão na panela ali. É. Você vai ter que saber o seu timing aí, porque você tá usando... Três texturas, né? Três texturas. Sim. Mas você acho que vai conseguir chegar. Ele deu algumas dicas valiosas, né? Deu uma dica do preparo e o que podia e o que não podia. Bacana. E dá um pouco de segurança pra gente também, né? Quem é chefe de cozinha agora são vocês. Obrigada. Bom, gente, vocês têm 30 minutos pra cozinhar. Então eu desejo boa sorte. Tava quente, comecei a desfiar com a mão, queimei a mão. Peguei o garfo e a faca e o chefe falou. Dois garfos. Eu não consigo usar dois garfos. Aí foi pra mão mesmo. Menina, como esse chefe é uma pessoa muito generosa e muito altruísta e quer ajudar vocês, eu vou sair logo com eles. Eu sou muito má, muito má. Agora você pode falar tudo o que você quiser. Pra se fazer frutos do mar, eu acho que no caso dessa competidora, a de laranja, ela tinha que não cozinhar. Ela tinha que, com fogo alto, só dar um passe pra pegar sabor e separar. Ela tá fazendo de uma outra maneira que poderá dar certo também. Você acha que ela tá em desvantagem da outra? Não, eu não digo em desvantagem. Porque ela pode ter usado outra técnica e ter chegado. Mas eu teria feito de uma maneira diferente. Tá. O que você reparou da Bárbara? Ela é muito calma, Bárbara. Ela tem personalidade porque ela resolveu fazer um arroz de forno. Parece, a priori, que ela pode estar em desvantagem. Mas não, ela pode chegar. Bacalhau é interessante por ser só. Ele já é saboroso. Ele já tem um certo sal a mais. Tá certo, tá perfeito, tá de salgado. E poderá fazer um arroz de forno maravilhoso. Sem provar, você acha que alguma tem vantagem? Talvez. A competidora de laranja. Por quê? Porque ela tem mais coisas pra atribuir, mais coisas pra mostrar. Já o prato da outra competidora poderá ter vantagem se é aquela coisa mais caseira. Porque tem coisas muito saborosas. Então, é uma disputa bastante bacana. Obrigada, chefe. Obrigado mais uma vez. Até mais. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Voltei! Eu acho que eu vou dar só uma provadinha. O chefe me falou muito da textura da lula. É, não pode ser borrachenta. Tipo chiclé, sabe? Bate aqui. Eu não posso bater se não posso dar dica se eu achei bom, se eu achei ruim. Ela não fez cara nem de bom nem de ruim, mas eu achei que ela tava com cara de bom. O arroz tá bom? Vou pegar um pedaço de bacalhada. Não gostou? Que cara é essa? Você tá me impressionando. Ah, tá como eu costumo fazer. Então, acho que tudo bem. Ela deve estar só fazendo um... Jogando pôquer, sabe? Pôquer face. Eu estou satisfeitíssima com as minhas experimentações. Fiquem à vontade. Quando tiver faltando menos tempo, eu volto. Eu foquei ali no meu e fiquei no meu. Porque se a gente dispersar, sai errado ou queima, alguma coisa acontece. Dei uma pescoçada assim, mas não dá tempo. Tava concentrada na minha bancada. E pra dar uma incrementada, champignon, azeitona e decorei com batata palha. Já acabou? Uhum. Bom, tá pronto. Vai esfriar, né? Uhum. E o seu? Quase. Só vou finalizar aqui. Ih, será que vai dar tempo? O centro dela tá prontíssimo. Claro que vai. Para da pressão. Pelo amor de Deus. Quando ela terminou, antes deu um medinho, né? Eu falei, nossa, será que... Porque eu não tava calculando o tempo. Mas eu tinha que finalizar, então. Tentei não ficar nervosa. Só uma coisinha. Por que esse brilho tá inteiro aqui? Eu acabei de lembrar nele junto com você. Nossa, eu quase esqueci. O queijo brilho, a manteiga tem... O gosto dela ia tirar um pouco dos frutos do mar. Então, o queijo, eu acho que combinou. Então... Vamos lá. Põe o nozinho de nós, por favor, por gentileza. Ué, que medo. Segurou? Segurei. Boa sorte pra vocês duas. Boa sorte. Vamos lá. Olá, Renato. Olá. Olha só o que você tem pra você. Boa sorte. Achei muito bem montados, né? Muito bem decorados. Muito bonitos. Ai, dá um pouquinho de frio na barriga, né? A pessoa não sabe quem cozinhou. Ainda tem que escolher, né? Você fica um pouco torcendo e um pouco, ai, tomara que esteja bom, tomara que esteja lindo, tomara que... Muito bom. Muito bom. Você gosta de camarão? Adoro. Eu fiquei apreensível com esse silêncio. Muito bem temperado, muito bem apresentado o prato. Muito bom. Vamos pro próximo. Divino. Divino. Também um tempero maravilhoso, apresentação do prato, muito bonito. Mas só pode escolher um. Não pode ser os dois? Não pode ser os dois. Você consegue fazer uma escolha? Sim, com certeza. Eu acho que chegou a hora que eu estou muito curiosa porque você não deu nenhuma pista. Afinal, qual é a sua escolha? Olha, eu volto a repetir, tá difícil, né? Mas eu vou ficar com o camarão. A gente sempre fica feliz que o prato é escolhido ou que a gente, né? A gente não tá numa competição, mas acaba... Ah, é gostoso, né? Quando a gente faz um negócio, dá certo. Gosto de camarão, né? É o fruto do mar predileto. Tempero, a montagem do prato, tudo muito bom. Não dá pra competir com o camarão, né? Camarão é. O prato dela tava muito bom e bonito. Se eu tivesse feito o camarão, por exemplo, provavelmente eu teria errado o ponto, ele teria ficado borrachudo. Trabalho feito, missão cumprida e com sucesso. Então fique à vontade com o seu camarão. Você encontra só com uma e você vai descobrir quem preparou esse camarão pra você. Que seja gostoso, leve, que a gente se divirta, né? Converse com uma coisa gostosa. Vamos ver o que vai dar, né? Boa noite, Renato. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Vamos ver se a pessoa que conquistou seu estômago com aquele risoto de camarão maravilhoso vai conquistar também seu coração. Tem alguma suspeita de quem seja? Não, ainda não. Bom, você gosta de frutos do mar? Sim. E estamos num restaurante especialíssimo pra isso. É o momento de você sentar numa cadeira, desfrutar, sem a tensão de experimentar o camarão que você teve agora há pouco com risoto. Mas o principal, guarda espacinho pra sobremesa, fica à vontade. Obrigado. Olá, Renato. Olá, tudo bom? Hum, sabia que fiz a escolha certa. Por favor. E aí, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Criou-se uma expectativa, né? Em cima dessa ansiedade e fiquei bastante contente também de ter sido a pessoa que eu idealizei. Mas lugar bacana aqui, né? Sensacional. Eu imaginei um lugar menor com menos gente. Ai, quando eu vi esse lugar enorme eu senti um pouco de vergonha. E aí, conta da comida. Então, nossa, tava divino. Você comeu tudo ou você comeu só um pouquinho? Não, comi quase tudo. Todo mundo quis. Deixa um pouquinho pra mim, deixa um pouquinho pra mim. A montagem, muito bonito, a apresentação, né? Ainda bem que deu certo. Nossa, dá um nervoso ali. Mas a sua especialidade, risoto, não. É um dos pratos que você... Vou te contar. Eu nunca tinha feito aquele risoto. Oh, meu Deus. Nunca tinha feito ele. Primeira vez que eu fui fã. Porque assim, o risoto, na verdade, no final vai manteiga, né? Que falam que é pra dar o brilho. Aí eu coloquei o queijo brilho. Não sei se você notou. Tinha queijo no meio. Mas como ele é suave, ele não roubou o sabor do camarão. Eu amo arroz. Eu gosto de qualquer tipo de arroz. Tendo arroz, pra mim... Adoro. Qualquer tipo de arroz. Qualquer tipo. Adoro arroz. Mas parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Estava divino. Muito bom. Ele elogiou bastante mesmo. Ele citou, né? Ele fez até um slogan. Seu risoto é o melhor, né? Eu achei ótimo. Acho que eu vou abrir um negócio de risoto, de frutos do mar. Capitalizar. Mas é uma forma de elogiá-la, né? Que realmente estava divino, né? E o netinho também? Tá ótimo. Ele tá sempre bem. Pietra, sensacional. Sua mãe? A senhora é sua mãe? Sim. Filho? Tá todo mundo em casa. É. Ah, a gente vai jantar com você. Eu falei, né? Eu sempre fui envolvido com o trabalho, né? Com a família. Limadinho da mamãe? Ah, faz tudo pra mim, né? Então, mas ó, para com isso. Não. Foi ficando e ficando e ficando. Se acomodando e se acomodando. E achando tá lá tudo lindo. É isso mesmo. E você acaba se esquecendo, né? E a mãe cuidando ainda, protegendo. Ninguém chega perto do meu filhinho. Não, aqui não. Então, né? A senhora mãe deve ser super protetora, né? É. Hum, arroz. O arroz. Você vai comer todo esse arroz, né? Gente, que delícia. Nossa, o jantar foi sensacional. Comida deliciosa. Tudo bom, tudo gostoso. Adorei. Não comi mais só porque eu não aguentava. Ultimamente eu tô ficando mais em casa lá. Compro meus bifão lá e faço na parte grill e tá tudo certo. A mamãe cozinha, a mamãe lava a louça depois, limpa a cozinha, né? Não, geralmente eu faço isso mais na praia, né? Que eu desço, faço meu serviço e durmo no apartamento. Aí, geralmente eu tô sozinho. Aí você limpa? Limpo. Não, tem que deixar tudo limpinho. Limpa nada, carnalto. Limpo, limpo. Sem mãe, esperto. Eu, hein? Olha ela. Olá, foi bom jantar? Maravilhoso. Então, muito bem. Você quer a sobremesa ou pode fechar a conta? A sobremesa. Então vai, já volto. Quando ele pediu a sobremesa eu me senti feliz porque eu adoro doce. E eu achei que foi super delicado da parte dele pedir também, né? Bem feio, pra vocês dividirem essa cocada com sorvete de coco, como vocês dividiram essa noite e quem sabe dividirão mais. Aproveitem. Obrigada. Ah, sei lá. A gente pode se conhecer melhor, né? Trocar telefone, whatsapp, essas coisas, quem sabe. Deixar. Deixar. É. Deixar. Deixar. Legenda Adriana Zanotto